Há que digitalizar as empresas, portanto, aqui isto para lhe falar, como dizer há pouco, processos, digitalizar as empresas, portanto, a garantir que as empresas funcionam utilizando aquilo que lhes pode ser dado em termos digital, e como é que isso se faz? Faz-se, como digo, faz-se com os departamentos da equipe, para garantir com os departamentos da equipe das diferentes áreas, portanto, faz-se se calhar com uma participação de quem conhece a tecnologia e quem conhece o negócio, portanto, não é só quem conhece o negócio, quem conhece a tecnologia, quem conhece a tecnologia e quem conhece o negócio, portanto, conjuntamente, de forma a ver que há essa digitalização com tudo o que isso tem, alteração do processo interno, alteração do relacionamento do cliente, alteração de tudo e de tudo. Então, em parte, como é que a tecnologia transversal, eu diria, das empresas e nem a pandemia geral.